E aí galera, beleza? BB Games aqui mais uma vez na área. Galera, eu tô trazendo aqui pra vocês os melhores momentos aí da live. Eu começo a trazer todo dia, eu vou trazer um vídeo aí mostrando os melhores momentos, os momentos mais engraçados aí da live, beleza? Espero que vocês gostem, se vocês gostarem, deixa aquele like maroto e se inscreve aí no canal, beleza? Tamo junto e misturado! Aquele abraço! Fui! Foi esse mineiro? Vamos! Ah, foi o mineiro que montou. Tem que esperar ele responder e ver se ele consegue não tá saindo um odd. Galera, faltam oito skins, mano, pra mim... Oito emblemas pra mim conseguir pegar a skin da flexão. Eu não tenho. Ô, louco, bitch, eu como que me envia nudes? Eu não quero nudes não, mano. Eita, mano. Você não colocou rank, né, mineiro? Não, não, coloquei não. Tá. Salve, BV, Alisson Monteiro. Obrigado aí pelo lutz, Alisson. Valeu mesmo. Aí perdeu. Oito andando, hein? Ô, louco, bitch, muito ambulante. Moral da história, a conta chegou quase 300 conto, cara. Eu falei, caracoles, mano. Jesus, a Dungeon! Morreu? Meu, não vi a Dungeon, velho. Cabrito cego morreu em geral, a Dungeon. Morreu todo mundo. Caraca, gente. porra, porra, chops, eolinha,